Vamos saber agora as atualizações do alagamento lá da entrada da cidade de Capitólio. Bem, esse alagamento que começou desde o último dia 9 de janeiro, ele continua. Na última quinta-feira, a Prefeitura interditou completamente o trânsito para acesso à cidade que está sendo feito por duas rotas alternativas. A primeira é pela rodovia MG 050, sentido à barragem do Dique, caso você esteja no sentido Passos e São Paulo. Já outra rota alternativa é pela estrada do Socorro, caso você venha de Piuí e Belo Horizonte. Porém, na tarde de hoje, o prefeito Cristiano Gerardão afirmou que a entrada principal será parcialmente aberta para acesso de veículos grandes. Atenção, apenas veículos grandes. Esta medida foi tomada graças à diminuição das chuvas na cidade e, com isso, o volume de água na entrada da cidade já começou a baixar. Apesar disso, ainda há muitos locais alagados. Quem nos acompanha por imagens pode perceber que ainda há muita água. Essas imagens foram feitas hoje, por volta do meio-dia. E você que nos acompanha aqui no Jornal da Onda, acompanhou diariamente o transtorno que o alagamento causou para diversas famílias que ficaram desalojadas ou desabrigadas. Também para os comércios da região que foram alagados e até animais de um canil de uma ONG que fica ao lado da prainha, que eles precisaram ser retirados e levados para um local seguro. O prefeito Cristiano explicou que o problema ocorre por conta de um assoreamento no canal de escoação da água do rio Piuí e, por isso, a água não baixa com facilidade. De acordo com a prefeitura, a responsável pela limpeza no canal seria de Furnas Centrais Elétricas, situação que, inclusive, tramita em âmbito judicial desde o ano de 2008. Nesta segunda-feira, por meio de nota, finalmente uma boa notícia para os capitolinos. Furnas disse que a licença ambiental, permitindo a limpeza de parte do canal de refluxo do rio Piuí, já foi emitida e que finalizou o processo de contratação da empresa responsável pela execução da obra, que terá início no dia 1º de fevereiro. Bem, e desde o início do alagamento, a prefeitura e a defesa civil do município divulgam informações atualizadas diariamente sobre o número de atingidos, as ações realizadas pela prefeitura e também o nível da lagoa e do rio Piuí. De acordo com os últimos boletins divulgados, no início da tarde de hoje, a cota de altitude do nível da lagoa na entrada de Capitólio está em 745,56 metros. Também, pelo último boletim da defesa civil, nove pessoas estão desabrigadas, 84 pessoas desalojadas, 44 casas foram inundadas e a prefeitura já entregou 21 kits de alimentos para os atingidos.